Ah, é pura paz já, né? Ah, abriu o espaço agora, ó, parada, esse marido tá chato, vai fazer cagado aí Continua o zigue-zague aí, né? Ah, foi que eu, tá aqui atrás de mim aqui, tá fazendo um acortamento, velho Dá um acortamento aqui, ó, colado e vira um acortamento, cê tá vendo? É fácil dele bater atrás, né? Pô, meu Deus do céu, lá vem, tá? Puta que pariu, ó, hein? Chefe, minha praça, do pedágio aqui, para e denuncia ele, ó Eu vou passar no pedágio e vou pagar dinheiro e vou falar desse cara aí Ó, faz favor, velho, aqui, já vi, né? Tá colado em mim aqui, cara Que zigue-zague aqui, ó Já tô, agora deu a 90, que eu tô indo bater na traseira aqui, ó E tá coladinho, Tubarão Se tiver muito aí, é dois metros aí da traseirinha da tua carreta aí, ó Pois é, bó, eu tô indo a 90 aqui, ó Daqui a pouco eu vou ligar aqui, que porra, eu acho aí Eu vou falar, aí, cara, tá doido, aqui, eu vou falar aqui, ó Olha lá, ela deu uma caída de novo, ó Tá doido, tem que por aí, pô, para no pedágio aí Tem que estar ligado na polícia lá O que que o senhor vai ficar aí, vai ficar encadado aí? É, o que o senhor vai ficar aí? Chegando aqui no viaduto do barulho, tá passando agora no viaduto aqui, vai lá no acostamento, volta Ah, tô avistando já agora, deixando como é que eu não tenho limite de velocidade não, deixando comigo Mas cuidado aí que ele tá meio, sei lá o que que ele tá passando mal, se tá com sono, nem que tá feio o negócio aqui Acordar aí eu não paro não, só que quando cê vai pro acostamento e volta igualmente quando cê tá com sono, aí cê acorda, cês vão botar ele pra acordar aí e eu não paro essa porra Ah, não, tá achando mal e não paro, mas com certeza que é outro muído aí Ah, não, não, não Ah, não, não, não Ah, não, 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 não A gente vai ouvir pra parar aí que eu vou parir uma mala na altura do roda 5% da vila aí E vamos visualizar, né? Vocês estão visualizando o roda aí Agora eu vou usar um pedaço aí pra segurar os leis aqui, tá legal não? Não, 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 não aster é alto, né? Os leis estão tendendo ali aí que eu e vi, né, vi, né Passágio aí o parecido Sábato com o outro mirar um golpe na frente pra ele parar na leather O jeito que ele tá aí arriscado ele entra na neighbours, não tem aqui Ele vai dormir aí o bem, os caras pmaram na leather e ele já está lá pro cara Ediens está lá aqui ó Vamos no cabeça É, pois este é o tubarão, é verdade, viu? Oi, tio, ele está chegando no pé daí agora Se ele encosta ali, eu vou falar com ele agora Vamos ver onde é que ele vai passar, se ele vai passar no sem parar ou vai parar para o lado da gabina Ih, subiu, 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 ei, morreu, ei, pegou fogo, galera Pegou fogo o trem aqui, ó Matou, meu pai, deve ter matado até uma mulher lá na gabina, ô senhor Pegou fogo, galera, pegou fogo, pegou fogo aqui, ó Explodiu, rapaz, deve ter matado a mulher da gabina, ô meu senhor É o cara, cara, é o cara, matou o outro rapaz do caminhão também lá Uff, lascou, mano Galera, que batida aí no pedaço, a gente pegou fogo aí, né? Está explodindo, meu bem Está acabando com tudo aqui, está pipocando tudo Eu sei, mas o que é aquilo lá, até a pessoa que está lá morre, se forrem queimando, moço O que é aquilo lá?